Ministro Luiz Maduro, nós temos uma nota com a delegação para que a missão está saindo, onde a destinação está e o que está em meta atrás da missão aqui? Sim, estamos aqui com a nossa missão de reino, missão econômica, de qual é o ministro Rutt, que está em cabeça, e também junto com o colega de economia, o ministro de economia Martina de Corçou, e minha pessoa, que forma parte da delegação aqui de reino, que trabalha com a missão, assim, uma missão econômica, para que, junto com a empresa, tem a haver 116 empresas total de reino, que trabalha agora em Bogotá, mas tem mais cidades que passam na Colômbia, assim, agora em reino, junto com a Colômbia, que tem a ter oportunidade econômica que tem. Me serviça com a empresa que eu vou inscribir, de qual é o que está interessado, eu vou partir, eu vou rematch com a empresa colombiana, para que a gente tenha um conjunto com a oportunidade. Nós, mas, o que você vai se concentrar, o que é na Bogotá, mas, por exemplo, o ministro Rutt, o que não segue mais cidades, não tem um programa também, entre outros, que eu ouvi, quando o que eu firma um decreto, para que você tenha um certo terreno, que é um lugar que o Reino Holandês está passando, agora nós não somos cidades colombianas, Então é uma parte de nós, mas nós também o concentramos na parte de bicicleta, na parte de trás, e caminando em especial, porque a Holanda é uma missão também de parte aqui. Nós nos apresentamos de Aruba Mês, nós nos apresentamos também a visão econômica, que nós temos, esse setor prometedor. Para isso também nós temos uma sessão especial na Universidade Autônoma, que nós nos apresentamos, nós nos apresentamos, nós nos apresentamos também a empresa colombiana, que está convidada para fazer a apresentação aqui, que nós nos apresentamos em Aruba Mês como um One Happy Investment Island. Então o programa está um extenso, e o programa aqui também nós nos sinta como um logô de economia na Colômbia, e nós nos sinta também que é parte da MNC de Agricultura também, para a oportunidade que nós temos aqui também. E, mais claro, a companhia também, junto com nós também tem uma agenda, para o match com esse lugar. Também tem também um encontro com o presidente Duque, então também está aqui o programa. Pois é, é um programa extenso, do qual nós esperamos agora, e não é seguro, não somente para o Reino, mas especialmente para a Aruba, nós nos pôr em conta, e a companhia não é esperamos de pôr em conta, com o contato não necessário, e também o interesse comercial, para nós nos pôr fomentar o interesse aqui. E caminha com nós, como ministro encargado com a economia, por abrir um caminha, por facilitar o comércio aqui, e tomar lugar, mas claro, nós temos uma missão aqui, para cumprir o trabalho aqui. E a intenção está para ter esse comércio, ou indústria Aruba? Bem, é também junto com o outro, também é também junto com o outro, então tem diferentes companhias que trabalham junto aqui, e também tem uma missão de Reino, desde o qual nós temos a nossa própria agenda, e também para abrir e caminha com o nosso mestre, que eu quero que o final da parte, que nós estamos abriando, com o nosso bem-estar na Aruba, eu quero que nós temos muita informação para brindar, que nós temos uma oportunidade, que nós temos uma apresentação, e que nós temos uma concretidade.